Resumo do capítulo 4 Mardukil pediu a Esther para implorar ao rei pela vida de seu povo. Esther disse, aguente firme, eu irei contra o rei e contra a lei, e se eu morrer, eu morro. Esther e seu povo estavam numa situação muito preocupante. A data de seu extermínio havia sido marcada. Esther não precisava se preocupar com tudo isso. Como rainha, ela poderia dar um jeito de se livrar da morte. Mas Esther não era o tipo de pessoa que ficaria inativa enquanto via outros sofrendo. Então, ela fez algo. Ela resolveu interceder, usando seu poder e influência, para encontrar uma solução. Pela graça de Deus, nós também podemos interceder em favor de quem precisa. Ao interceder, nos transformamos em canal de bênçãos para os outros. Hoje, interceda em favor de alguém.